Também destaque no Minuto Bom Dia de hoje um acidente de trânsito que deixou duas pessoas feridas no interior de estação foi na noite do último sábado. Segundo populares, o condutor do veículo teria perdido o controle e colidido contra um barranco. As vítimas foram removidas pelo SAMU e bombeiros para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas e passam bem. O caso será investigado pela Polícia Civil lá de estação.